Oi, oi, oi meus velhinhos do céu, tudo bom contigo? Espero que sim. Essa é a make de hoje que eu trouxe pra vocês, né? Uma sobrancelha aqui juntinha, uma olheira. E a gente vai fazer um dente preto, né? Pra combinar com o São João. Brincadeira, gente. Isso aqui, essa make que vocês estão vendo, é o início, né? Que eu faço de rios lá pro Instagram. Aí eu primeiro fico feia pra depois ficar bonita, né? Daí eu quis mostrar pra vocês o que eu passo pra gravar vídeo pra vocês. Essa belezinha aqui não é quanto em qualquer lugar não, minha filha. E agora sim, né? Um pouquinho menos pior, um pouquinho menos feia aqui pra vocês. Oi, oi, oi meus velhos do céu. Tudo bom contigo? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, tá? Para o especial São João, que tá rolando aqui nesse canal, tá? Nossa segunda make hoje, de São João. E vamos lá, que hoje eu trouxe uma make super fácil, rápida, pra vocês fazerem. E ainda por cima, artística, minha filha, que é maravilhosa, entendeu? Como vocês já sabem, aqui nesse canal a gente faz o quê? Eu vou fazer a pele, vou fazer esse olho e venho fazendo este olho aqui junto com vocês. E o restante da maquiagem, tá? Por quê? Por que eu não faço a pele nesse vídeo junto com vocês? Porque eu já tenho vídeo ensinando vocês aqui nesse canal, preparação de pele, mais pele profissional, tá? É só acessar esse card aqui em cima, ó. Então nesse vídeo eu só ensino você mesmo o olho social e a parte artística da maquiagem, tá? Porque senão fica muita enrolação aqui e já tem um vídeo específico só de pele, tá? Esse aqui primeiro. E depois eu vou fazer o esfumadinho com esse aqui. Começo depositando essa sombra, tá? Com um pincelzinho aqui, esse aqui é o da RK By Kiss. Vamos depositar essa sombra aqui na nossa pálpebra móvel côncavo e um pouquinho lá pra cima na pálpebra fixa, tá? Depois de depositar eu venho com um pincelzinho de esfumar. E eu vou esfumar ali com aqueles tons que eu mostrei pra vocês. Primeiramente com um tom mais clarinho. Feito o esfumado agora com o demaquilante e um cotonete, eu vou limpar aqui pra cortar o cut crease pra gente aplicar o glitter, tá? Vamos lá. Agora, feito o recorte, ó. Eu venho aplicando o corretivo aqui, onde eu acabei de fazer esse recorte e vou aplicar o corretivo da Brutana Tavares. Agora eu dou batidinhas com a esponjinha. Segura aqui os cílios, ó, e venho dando batidinhas. Já aplicamos o corretivo, tá vendo que ele por si só já esfumou aqui no cantinho? Tá, beleza. E agora eu vou vir aplicando o glitter, tá? Esse aqui da Vult. Venho com o pincelzinho, ó, e pego um pouquinho de cola de cílios e vou aplicar aqui nesse corretivo. E vou vir aplicando o glitter. Por que que eu não passo cola de glitter, tá, gente? Porque eu acho que não fixa muito bem. Cola de cílios gruda muito mais, então eu indico cola de cílios pra vocês, tá? E agora a gente vai fazer o delineado, tá? E pra fazer o delineado, gente, eu vou usar o paint stick preto da Color Make, mas você pode estar usando aí seu delineador em gel, caneta, tal, o que você tiver. Agora eu vou colar os cílios dessa cartela aqui maravilhosa. Esse aqui, tá, gente? Cílios bem mais baita que esse não tem, entendeu? Agora eu vou passar aqui a colinha de cílios da Macrylan. Passa aqui um pouquinho também, ó. Vou aplicar preto aqui na minha linha d'água, tá? Você pode aplicar lápis de olho. Agora nós vamos iniciar a parte artística da make, né? Deixar ela bem sonjualina. Vamos fazer umas bandeirinhas descendo aqui na testa. Vou fazer aqui, ó, um traço pra fazer as bandeirinhas, tá? Vamos começar aqui. Começar agora a fazer as bandeirinhas, tá? E agora a gente vai pintar essas bandeirinhas, tá? Vou começar aqui com essas tintas líquidas aqui da Color Make, tá? Essas aqui dá rostinho pintado vermelha, amarela, azul, verde. Pintei algumas com tinta e agora venho com o corretivo. Vou aplicar por dentro dessas bandeiras e pintar com essa sombra aqui dessa paletinha. Aplica dentro da bandeira. Feito todas as bandeiras, desse lado aqui a gente vai fazer uma fogueira, tá? E eu vou fazer a fogueira da seguinte forma, queridas. Tinta líquida marrom da Color Make. Vamos pegar aqui um pouquinho de tinta ou um pouquinho de sombra. Vou puxar as madeirinhas. Pincel fininho e tinta líquida vermelha. Vou começar a fazer o fogo. Agora eu venho com tinta amarela. Feito a fogueira, ó, a parte amarela aqui de dentro, eu apliquei glitter, tá? Esse glitter aqui, ó, maravilhoso, com colinha de cílios. Agora eu vou aplicar o batom, tá? E o batom será o quê? Eu vou contornar os meus lábios com esse lápis da Level Beauty. Eu venho dando uma esfumada com a esponjinha. Vou aplicar gloss. Maquiagem finalizada. E esse foi o resultado dessa make. Mais uma make de São João pra vocês. Olha só essa fogueira aqui. As bandeirinhas. Ficou duro, né, queridas? Cadê a faixa de São João pra mim? Por que tu não me convidou ainda? Hã? Eu tô pronta, querida. Eu tô pronta. Se inscreve aí, minha filha. Deixa o like pra me ajudar, entendeu? Espero que vocês tenham gostado e aproveitado o tutorial. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.